Olá amigos, aqui é o radialista Gilson Amorim. Quero ser seu deputado estadual para ajudar a nossa região. Foram anos de políticos vindo aqui pedir voto e nada fizeram. Pute comigo, não vou decepcionar. Gilson Amorim, 45, 444, seu deputado estadual. Márcio Bittar, 45, o nosso governador. Gladson, 111, é o nosso senador. Aécio, presidente, 45.